E aí galera, beleza? Dinata com vocês, com mais um vídeo, estamos aqui e hoje vamos assistir um vídeo muito legal, cara, muito bem feito, muito bem produzido, tem vários no canal dele, se vocês curtirem, eu trago mais aqui, lembrando que sempre o link fica na descrição. E seguinte galera, esse vídeo é basicamente uma comparação do GTA 4 com o GTA 5 em algumas situações, por exemplo, a batida de carro, como é a batida de carro no GTA 4, como é a batida de carro no GTA 5, que é basicamente mostrando se houve uma evolução ou se não houve uma evolução, se algumas coisas no GTA 4 eram melhores do que no GTA 5, todos nós sabemos que a Rockstar, ela faz assim, ela lança um jogo, por exemplo, ela lançou o GTA 4, o que tem de bom no GTA 4, ela coloca no GTA 5, que é ruim, ela atira, e o que é bom, ela coloca, mas nos outros jogos, por exemplo, Max Pine, tem um sistema lá de trocar de arma, ela colocou no GTA 5, e provavelmente, nós vamos ver aí no Red Dead Redemption 2, que algumas melhorias, né, que ela vai implantar, algumas novidades que ela vai implantar, provavelmente vai estar no GTA 6, então, será galera, que o GTA 4, ele tinha mais detalhes, mais realismo do que o GTA 5? A gente vai assistir esse vídeo agora, bora dar o play aqui, e, bom galera, então, então vamos dar o play aqui, ó, me parece que é uma comparação de explosão dos carros, olha aí, vou colocar o fone aqui, nossa, o impacto do GTA 4 é mais da hora, nossa, e o carro ficou todo queimado, mano, o carro ficou todo explodido, GTA 4, ó, se jogando do carro, vamos ver a comparação do GTA 5, ó, no GTA 5 tem sangue, vamos ver o mundo, provavelmente já está um do lado do outro, ó, ó, o rola, ele rola assim, e ele cap... A impressão que eu tenho aqui do GTA 4 é mais da hora, a impressão que eu tenho, mas não tem sangue no GTA 4, na hora de levantar é mais real o do... É mais real o do GTA 5 Nossa, velho, a batida de carro Ó, o cara bate o carro, sai da janela, o GTA 5 sai e acontece, o carro ficou todo destruído, mano Ficou todo arregaçado Vamos ver o GTA 5 agora Olha isso Ficou a rachadura também, hein Rachadura no concreto GTA 5, vamos ver Pegou uma boa velocidade, hein Nossa, mano Ó, nos dois, GTA 4 e GTA 5 eles saltam pelo vidro, né Mas... O que me parece é que no GTA 4 a batida é mais realista, certo? O carro amassa mais, ó Do que no GTA 5 Olha aí O carro ficou bem mais amassado E rachou também ali, ó Rachou Rachou o concreto Nossa, velho Vamos ver no GTA 5 Os dois acontecem a mesma coisa, né Quebra a hélice Só que no GTA 4, tu, é... demora menos pra quebrar, ó O GTA 4... demora menos do que o GTA 5 É mais realista Talvez a sombra dos carros, ó Olha aí GTA 4... Melhor GTA 4 melhor, ó Ó Ó Olha só, rapaz Caraca Caraca Nossa Ó Ó, quando você atira no GTA 4 ele... Vai murchando aos poucos, ó Olha lá, aí tá saindo a fumacinha, ó E no GTA 4 já dá tipo um estouro, tá ligado? Tum O pneu A fumacinha, ó Que louca O vidro Um tiro no GTA 4 estilhaça Todo vidro Eu nunca vi na vida real como é que é um tiro no vidro, pra falar Ó, essa comparação É o vento, né, ó Eu tô ligado que no... Ó, nossa, a água, a água Tá esparramando a água No GTA, eu sei que ele... As folhas, quando você faz essas folhas, balança Mas vamos ver a água Também, ó Os dois são praticamente iguais O vento, ó É, aí tem a de... Mas eu tô ligado que se você fizer isso Ó, ele tá balançando as folhas no chão, ó No GTA 4 No GTA 5 não Mas eu tô ligado que se você fizer isso perto de uma árvore Ela... ela... Ela solta a folha No GTA 5 E ali... a água esparramou, né Mas ali provavelmente é mais fundo, né, mano Tem essa Olha, ele tá abrindo um buraco na água A hélice do helicóptero Olha lá, ela tipo abre um... Caraca, que louco, véi Que doido Vamos ver o GTA 5 E o GTA 5, ele faz o... Ele não abre Não parece abrir a água Olha lá, ó Não abre E o poder da hélice é embaçado É bem... bem forte, né, mano Baixar um pouquinho o som aqui do jogo Tá meio alto Ó, o barco No GTA 4 esparrama mais água, né Gritando pneu Aí a opinião... igual Não dá nada Sei lá, pra mim... Não tem diferença nenhuma Ó, essa borracha do pneu gastar ali Aí... Vamos ver essa Pra mim também... igual Ó, isso aí é legal, ó Vê que o estilo dá uma... As tremidas, ó Pega dos lados Eu tô tipo assim, tá ligado? Olhando pro lado, olhando pro outro Pra ver se... Pra ver se há alguma diferença Essa aqui é a mais realista Essa aqui é a mais realista GTA 4 Mano, o míssil do... Do GTA, ele roda Você viu? Do GTA 4 Ele dá uma rodada assim, ó E tem mais estilhaço É a parte do início, né O carro fica bem mais destruído, ó E a explosão é mais legal, ó Ó, a explosão do 4, ó Tamanho da explosão Realmente reflete a explosão real, né, mano Top, top, top demais, mano Bom, galera, demais, mano Demais É, você viu que você tá vendo aqui, ó É... Diante de Caos 2 Verso Diante de Caos 3 Ele faz as comparações aí É... O canal sensacional Tem outros vídeos Quem sabe eu trago aqui mais pra vocês Beleza? Deixa eu abrir aqui E é isso aí Se gostou, clica no gostei Compartilha Comenta aqui embaixo Qual é mais realista O GTA 4 Ou GTA 5 Isso aqui é uma mínima comparação, certo? Teria que ter um vídeo mais amplo Mas... Dentro dessas imagens que você viu Eu acho que o GTA 4 foi mais realista Em alguns momentos Beleza? E outros iguais Se gostou, clica no gostei Compartilha Se inscreve no canal Obrigado pela moral pra você Até uma próxima E fui